Se você não vier de trem, ou não passar no armazém, não vai conhecer o meu avô. Se não lembrar da estação, ao vir a hora da nação, nunca vai saber o que ele amou. São seis horas da manhã e ninguém vai poder dizer que o dia não raiou pra ninguém. Se não cantar canções pro mar, ou não beber depois no bar, nunca vai saber quem ele é. Se a chuva se aproximar e você não se preocupar, não vai sentir a sua fé. São dez horas da manhã e já se sabe o que é envelhecer, mas o dia não raiou pra você. Ainda há tempo nessa manhã, mas não há mais o que fazer, só sentar e esperar a hora de comer. Ele te chama e você para pra ouvir suas histórias. E logo é hora de dormir, ninguém chora, ninguém espera o que virá. E na memória, o tempo já parou, numa daquelas manhãs de muitos anos atrás. Se você for voltar de trem, só fecha os olhos e ele vem, fumegando e disparando o coração.